Onde entra a plataforma de marca em um projeto de branding? É importante. Vejam essa linha do tempo esquemática. Então vamos lá. Do lado esquerdo, diagnóstico e pesquisa. Começou o projeto, velho. Acabou de assinar o contrato, recebeu a entrada. Vamos começar. Estamos aqui arregaçando as manguinhas. Vamos lá, senta. Vamos começar. Pesquisa e diagnóstico. Show. Fez a pesquisa e diagnóstico, tal, tal, tal. Relatório de estratégia. Pulsando o relatório de estratégia. Já temos diversos insights e definições aqui que a gente conseguiu perceber a partir do nosso pesquisa e diagnóstico. O que você faz? Esse é o aumento da plataforma de marca. Inclusive, eu sempre utilizo a plataforma de marca como uma etapa de aprovação com os clientes. Sabe? Então, tipo, fizemos a pesquisa e diagnóstico. Comecei a fazer estratégia. Quando eu for apresentar o relatório de estratégia para o cliente, eu faço um resumo. Eu não vou apresentar tudo o que eu fiz, porque é muita coisa. Não tem tempo que tá nem aí. Apresenta de forma direta, ó. Tá aqui um resumo do que a gente fez em diagnóstico e pesquisa. A plataforma da marca é essa. O cliente consegue interagir com você. Vocês decidem. É isso? Não é isso? É mais pra cá? Mais pra lá? Foi aprovado? Aí sim, você passa pra equipe de criação. Se não for você mesmo. E aí você começa a definir, aí sim, é o posicionamento da marca, né? Vamos expressar a marca através, de fato, de uma narrativa, criar um slogan, criar frases, né? Criar o copy. Depois vamos pra identidade visual, identidade verbal. E aí a gente começa a comunicação. E aí a plataforma de marca, depois que estiver na fase de comunicação, ela vira o nosso guia de bolso. Tá sempre à mão. Ah, rolou uma interação com o público. Puta, André, ninguém entende. Marcando, marcado. Tá, então vamos alterar aqui na plataforma. Se aqui não tá dando certo, você faz pequenas alterações. Bem, agora vamos para alguns exemplos. Eu trouxe dois exemplos. Um da Interbrand e um meu. Esse aqui é o da Interbrand. Ah, uma coisa que vocês vão perceber, gente. Esses sete tópicos, é provável que vocês encontrem com outros nomes, outras semânticas, outras palavras. Mas que querem dizer a mesma coisa. Bem comum. Tá bom? Cada livro de branding, eles descrevem isso de uma forma. Mas vocês vão começar a perceber. Tem sempre sete elementos. Um tá falando do público, outro tá falando do porquê. Então, assim, mais ou menos sempre isso aí. O importante é vocês entenderem o benefício de ter esses tópicos definidos. Olha como fica mais fácil a comunicação da marca. Ou até mesmo a conversa com o cliente. Conversar com isso aqui é mais fácil. Acabei de ver. O que a Interbrand chama de drivers. O que eu chamei de diferencial. É basicamente a mesma coisa. Também tem um outro jeito que, cara, eu vou ficar devendo pra vocês. Vou ver se eu acho. Da onde eu tirei isso, tá? Mas tem isso aqui que chama Sumário de Marca. E esse aqui é um Sumário de Verdade. Não sei se vocês já ouviram aí eu comentando sobre, mas eu fiz um projeto de branding de uma academia perto da minha casa, que chama Moura. E isso aqui é um Sumário de Marca. Tá em formato de pergunta, né? Porque isso aqui, o que eu fiz? Eu coloquei isso aqui para os donos e para o pessoal de marketing. Tentei tirar até a nomenclatura de estratégia, sabe? Promessa, propósito. Não, não quero deixar ambíguo. Então eu fiz literalmente perguntas. Moura é o nome da academia, tá gente? O nome da marca. O que é a Moura e o que não é? O que faz a Moura a Moura? Qual é a mensagem central? Os valores? Como é a personalidade? Com quem a Moura tá falando? É questão do público? Eles estão ouvindo? É tipo, faz sentido para as pessoas que a gente tá falando que a marca existe? Para elas também? Faz sentido a gente ser para elas? Então assim, mais uma vez. Às vezes muda um pouco. Às vezes um pouquinho mais para lá. Aprofunda mais em um do que no outro. Mas o importante de uma plataforma de marca é isso. ter um resumo, ter uma finta e coesa de fácil acesso para que ajude aos envolvidos a fazerem a comunicação da marca. E também para você que tá trabalhando aí com estratégia de marca, com criação de marca, também ajuda para você validar as coisas com o teu cliente antes de vocês pegarem na caneta da criação.